Música Na quarta-feira, 4 de setembro, o plenário da Câmara Municipal de Jacareí realizou a 26ª Sessão Ordinária do Ano. Veja o que de mais importante aconteceu. Fique ligado, pois está começando mais um resumo da sessão. Na ordem do dia, três projetos estavam escritos, com destaque para a proposta da vereadora Juliana da Fênix, do PL, que cria a campanha de prevenção, conscientização e combate à automutilação em crianças e adolescentes. A iniciativa incluirá a campanha no calendário oficial de Jacareí, a ser realizada anualmente em setembro. A medida foi aprovada e aguarda sanção ou veto do prefeito Isaías Santana. Na sequência, o plenário aprovou, por 12 votos favoráveis, o projeto de autoria da vereadora Maria Amélia, do PSDB, que inclui no calendário oficial de eventos de Jacareí, a feira literária de Jacareí, a ser realizada preferencialmente no mês de outubro. A iniciativa aguarda sanção ou veto do prefeito. Por fim, a proposta do vereador Paulinho dos Condutores, do Podemos, que visa regular o tempo de espera nas filas dos setores de açougue, frios e hortifrutigrangeiros e supermercados e congêneres, foi adiada por cinco sessões ordinárias, a pedido do vereador Rogério Timóteo, do Republicanos. A fase do expediente veio em seguida. Foram 68 indicações, 25 moções, 10 requerimentos e 6 pedidos de informação. Terminou assim a 26ª sessão ordinária do ano. Se você quiser acessar todos os documentos na íntegra, pode fazer pelo site do Legislativo, clicando na aba Produção Legislativa. Fique por dentro também do conteúdo da TV Câmara, assistindo ao nosso canal, o 39.2 Digital e 12 da Claronet. Este foi o resumo da sessão e até a próxima semana.